Música Música De volta, uma dose, uma história senhoras e senhores Essa é forte Hoje o assunto é o que? Hoje nós vamos falar de termino de relacionamento Pessoas terminam relacionamento por causa de traição, briga, tiro, porrada bomba, facada, inúmeros motivos pra acabar o relacionamento Essa é forte, mas comigo foi diferente Teve uma menina que terminou comigo um dia Porque eu não tinha ensino médio completo Cê acredita? Eu não tinha ensino médio completo Ela terminou comigo Você não tinha ensino médio completo Não, mas você não sabia A gente tá casada, você não sabia? Não, é que eu nunca perguntei Mas é que eu pensei que você tinha esse ensino médio completo Mas foi a diferença agora? Não 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 precisa Continuando Eu trabalhava em um bar de gaçom E na frente do bar tinha uma farmácia E todo dia eu ia na farmácia lá Chegava na farmácia e falava Oi, tudo bem? Boa tarde Boa tarde Ela falava Boa tarde Aí eu comprava todo dia Ela comprava barbeador Nem precisava tirar barba Porque barba eu nem tenho Mas todo dia eu comprava um barbeador Eu comprava chocolate Na farmácia Eu comprava refrigerante Eu comprava meprasol E cada nota que ela passava Que ela me entregava Era um Entregava nota e Hum Entregava nota e Hum Um belo dia eu chamo ela pra sair Eu falei Vamos sair? Ela falou Pode ser? E eu era garçom e comediante na época Só que eu era um comediante Ruim Tava no começo de carreira Aí saímos Beijinho pra cá Beijinho pra lá Beijinho pra cá Hum E eu torrava meu pagamento Todo na farmácia Senhoras e senhores Só pra ver essa menina Foi ficando interessante o negócio Hum Namoramos 20 dias Era incrível Um belo dia ela me chamou Vamos conversar aqui na pracinha No intervalo Do trampo dela da farmácia Sentemos na pracinha E começamos a conversar sobre a vida Éramos jovens Eu tinha 20 e poucos anos Ela também Essa forte história de idade Bem bonitinha A bichinha era bonitinha Cozinha de frango assim Aí a gente começou a conversar Ela falou Não, eu tô querendo fazer um cursinho Eu falei, ah cursinho que legal Ela falou, e você? Quais são os planos? Eu falei, eu quero ser comediante Ela, hum Vagal E estudar? Você não pensa não? Fazer uma faculdade? Eu falei, não tem como eu fazer faculdade Se eu não acabei o terceiro ano do ensino médio Ela fez, hum Vagal O que? Você não acabou o ensino médio? Ela falou, não Porque eu precisava trabalhar Então eu sinto muito falar Mas a gente não dá certo não Assim, na lata ela falou Eu falei, por que? Ela falou, porque você não tem futuro Você é um sem futuro Você é um sem futuro Eu? Ela falou, você? Você não tem ensino médio completo Eu quero algo além pra minha vida Eu quero fazer cursinho Eu quero fazer faculdade E você? Quer ser comediante? Você é um sem futuro Ela falou, desculpa Eu vou fazer o cursinho Quando você fez o cursinho Aí você veio atrás de mim E me deixou Passou-se o tempo 4 anos depois Viu com essa menina? Eu já era comediante Já fazia show Já tinha aparecido algumas vezes na TV Ela me viu na fila do mercado Ela fez Aí eu falei, oi? Ela disse, 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 oi? Ela falou, nossa como você está diferente Você está mais bonito Legal, você também está legal E ela abriu um sorriso Quando ela abriu o sorriso Eu falei, eita E ela tampou aqui, ó Tava faltando a trave aqui Só a trave Não tinha um dente Eu falei, como é que está o cursinho na faculdade? Ela falou, então Eu desisti do cursinho Desisti da faculdade Eu já engravidei Eu falei, o marido está bem? Ela falou, não, o marido não assumiu o filho Oi? Eu falei, nossa que vida boa A sua Você é um sem futuro Você é um sem futuro Eu estou até com inveja Resumindo a história Situação Não importa Não é o que ela Não é a aula Não é o inglês Não é a faculdade que ela tem Mas sim O que ela sente por drento E o que ela sente por drento É o que é importante na vida da pessoa O que é isso aqui? Por drento, né? Drento É a inscrição do Cebeja Para você terminar o ensino médio completo Precisa disso? Completar o ensino médio É que você está falando drento, né? Melhor Só assina aqui, por favor Aqui? Quanto começa as aulas? Semana que vem É um ano, rapidinho Um ano? Vai ter merenda? Acho que vai Acho que vai